Senhor presidente, eu quero aqui externar a minha preocupação com o aumento da violência no estado do Maranhão. O estado do Maranhão, que outrora era um estado tão tranquilo, tão pacato, está virando uma grande preocupação. Para você ter uma ideia, na capital, São Luís do Maranhão, do dia 6 ao dia 13 desse mês, foram mais de 30 assassinatos. Durante o mês de março, foram mais de 60 assassinatos. Isso demonstra que a Secretaria de Segurança Pública do estado não está tendo a condição e a capacidade de trabalhar para reduzir os crimes. E não só os crimes como todo, como também o aumento na venda de drogas em todo o estado. Isso é preocupante, principalmente que envolve a juventude especial e a gente chama a atenção do secretário de Segurança, da governadora do estado, para que busque um caminho viável. E não só o estado do Maranhão, como também em todo o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.